Saudações bolinhos, começando mais um vídeo de lote aqui no Oqueja Unigiri, hoje para o episódio 131 do nosso tão querido unboxing, que começa hoje com uma coleção maravilhosa e completa de Battle Angel Alita, completo com 4 volumes gigantescos, leitura que eu super indico, principalmente para quem procura uma boa ficção científica. Em seguida vamos para I Am A Hero, volume 1, no saquinho, em seguida Platinum End, também volume 1, só que dessa vez lacrado, e no Yoshiki, volume 3, também no saquinho, em seguida volumes 1 e 2 de Innocent, lacrados. Em seguida temos Jacol, patrulheiro galáctico, em inglês, também no vinho em folha. Aqui temos Junji Ito, fragmentos do horror, no precinho, quer mais Junji Ito? Tem mais Junji Ito, e dessa vez é esse pacote em inglês, com Uzumaki, Gyo Itomi. Aquela edição bem bonitona, com as capas bem dark. Estou vendendo os três juntos, fechou? Disponível no site do Ocapital. Em seguida temos aqui uma coleção completa de Soul Eater, juntamente com Soul Eater Knot. Fechou? Tudo bem novinho. Em seguida temos aqui Parasite, completo, com 10 volumes. Os três primeiros volumes de Forte of Apocalypse, todos eles lacrados. Em seguida, Ataque dos Titãs Sem Arrependimentos, volume 2, para quem estiver precisando completar aí a coleção. O que mais? Temos aqui o Guia Full Metal, volumes 1 e 2, volume 2 está lacrado. Em seguida Mob Cycle, volume 1, guardado no saquinho. Tinha marcador nesse volume 1? Deixa eu ver se tinha marcador, eu não lembro, acho que não, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, meu saquinho. Acho que não tinha não, gente, mas enfim. Vamos lá, o que mais? Tem aqui um pacote com os 10 primeiros volumes de Ultraman. Alguns volumes ainda estão lacrados. Em seguida, coleção completa de Henshin Mangá. Dois volumítios. Temos aqui aquelas enciclopédias de Naruto, tem aqui o Livro Secreto do Guerreiro e o Livro Secreto da Formação. Em seguida, Naruto Gaiden e um pacotão, deixa eu ver se está na ordem. Temos aqui um pacotão de Naruto Gold que está indo do 1 até o 41. Estou mostrando aqui os primeiros volumes para vocês. aqui, vamos lá, vamos mostrar o restante do 27 até o 41. Tudo novinho, alguns estão fora do saquinho. O 26 está aqui. O 25 e o 26, espera aí. Aqui, 25 e 26, cara de fora. Ok, vamos lá. Em seguida, um pacotão da edição antiga de Vinland Saga do 1 ao 20. Para quem não está afim de correr atrás da edição Deluxe, que inclusive é bem disputada quando aparece por aqui. Está aí disponível para vocês. Em seguida, temos aqui Tokyo Ghoul do 1 ao 4. Não é da reimpressão, ok. Ok, com os quatro primeiros volumes. Em seguida, temos aqui, esse aqui está completo, deixa eu ver. Tokyo Ghoul novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13. Isso aí, bonitão, vamos lá. Hansel e Gretel, volume único da editora New Pop. em seguida temos aqui esse monte de vagabond aqui tá do 1 ao 27 mas eu acho que eles estão avulsos, eu não tenho certeza dá uma olhadinha aí na planilha, Rafa vê se tá avulsos ou se eu cadastrei tudo junto tá pacote? beleza, então tá um pacotão aí do 1 até o 27 mas se demorar pra vender eu acho que eu vou tentar vender avulsos ok aqui do 21 ao 27 fechou e acabamos os mangás por hoje, meus queridos sim, o lote hoje tá cheio de HQ como recebemos o lote do Rio Grande do Sul a colecionadora ela curtia muitas HQs e ela tinha muita coisa de HQ de mangá ela também tinha bastante mas de HQ tava recheado então o lote hoje, meus queridos tá especialíssimo pra quem quer ver os quadrinhos de capa dura enfim, vamos lá que tem coisa pra dedé pra mostrar aqui pra vocês começamos com o 321 Fast Comics volumes 1 e 2 e o volume 2 tá com essa sobrecapa bem bonitona vamos lá em seguida temos aqui Morty Queens a entediante família de Morty Queens bonitinho formato bem diferente em seguida temos a Liga Extraordinária Século Integral com sobrecapa em seguida temos aqui a Realeza Mestres da Guerra o que mais? Alena Lacrado Alias em seguida temos aqui Arteops eu tenho muita vontade de ler isso aqui alguém já leu? deixa nos comentários se tá legal isso aqui que eu gostei bastante da calma em seguida temos Aventuras na Ilha do Tesouro bem coloridona o que mais? azul é a cor mais quente tá no saquinho em seguida Barbarella opa tem mais um aqui os dois estão juntos no pacote beleza exemplares de Barbarella Beasts of Burden Rituais Animais não vim folha Black Hammer volume 1 gente é impressionante o tanto que aparece de Black Hammer aqui nessa loja meu Deus do céu Black Science que linda essa capa hein gostei em seguida falei Science gente é Black Silence corrigindo valeu aí Rafa em seguida temos Black Sad esses três volumes lacrados QHQ enorme gente meu Deus do céu inclusive um dos lacros tá soltando aqui em seguida Canon Canon só corrigindo ai pronúncias peraí que tô atrapalhando aqui a foto pega aqui pronto classified passando o Canon pra foto classified aqui em seguida Coffin Hill 1 ao 3 tá completo 2 ao 3 completinho certo em seguida Demolidor Decálogo tá lacrado o que mais? mais Demolidor o Homem Sem Medo também lacrado Demolidor o Rei da Cozinha do Inferno e Demolidor Revelado todos eles lacrados em seguida Deuses Americanos temos também Dias Estranhos Bruxas Entre Nós Dodô Doutor Estranho O Juramento em seguida Doutor Estranho novamente Xambalá Electra aqui volumes 1 e 2 linda essa capa hein massa muito massa o que mais? temos aqui Eric já me indicaram essa HQ eu gostei bastante da arte trevosona tá lacrado vale lembrar deixa eu botar aqui a ordem ai meu Deus o que mais? Espadas e Bruxas eu vendi uma dessas tem pouco tempo em seguida Fábulas Edição de Luxo Livro 1 bonitona vamos lá o que mais? é isso fim da fim da Cosmos é isso fim da Cosmos esse aqui parece ser independente acho que é independente tem a dedicatória que dó em seguida Flint é só esse volume aqui de Flint Livro 1 é o Lacre inclusive temos aqui Future Quest volumes 1 e 2 em seguida Gibi Quântico temos aqui um pacotinho de Guerra Civil 2 do 1 ao 6 ouch o que caiu ali? em seguida temos aqui Hinterkind os Desterrados volumes 1 e 2 um deles está lacrado o outro está no saquinho temos aqui Homem-Aranha e os Campeões estou mantendo nesse saquinho para dar uma conservada melhor aqui para manter tudo juntinho que senão acaba misturando eu já vou ter que tirar de novo para a foto enfim tem um pacote aqui de Hora de Aventura tem edição matemática volumes 1 2 3 4 5 Hora de Aventura com Fione Cake e Hora de Aventura Marceline e as Rainhas do Grito estou vendendo esse pacotão todo aqui de uma vez fechou o que mais? mais Hora de Aventura dessa vez Adventure Time é desse pacote? ah, perdão é daquele pacote que eu acabei de mostrar gente o que mais? Jovens Titãs Universo DC Renascimento está do 1 ao 15 pacotinho de mensais o que mais? o que mais? LED isso aqui é independente pelo visto é? independente? parece que sim não? perdão também não estou vendo o logo aqui da editora o que mais? Lucifer 1.1 maravilhoso a capa do Nirvana aqui o que mais? tem esse Marvel Manga Verso tem diversos volumes 1 ao 13 Marvel Manga Verso certo? em seguida mouse a lombada está meio isoladinha aqui continuando aqui para Mayara e Annabelle temos um pacote do 1 ao 5 bem bonitinho super colorido em seguida morte edição definitiva vocês lembram? eu postei nos stories esses dias uma estante de ferro que cedeu então acabou causando isso aqui gente mil perdões vamos ter que atualizar o preço disso aqui em seguida temos aqui o despertar completo com dois voluminhos aqui tem o divino sem batidas o enterro das minhas ex o escultor em seguida o legado de Júpiter volume 2 está lacrado ok o muro gente a minha mesa deu uma rangida aqui agora temos aqui o turno da noite escuridão eterna vem numa capa bem diferentona aqui olha só pena que é a mesma ilustração não gosto disso mas enfim vou deixar aqui em seguida o xerife da babilônia volumes 1 e 2 em seguida temos os companheiros do crepúsculo editora Nemo o que mais? paciência em seguida vamos para patrulha do destino são 5 volumes aqui está completo? não? valeu patrulha do destino essa daqui é maravilhosa Persepolis vocês precisam ler isso aqui gente ô meu pai coisa boa em seguida temos Peter Pan 3 volumítios uma HQ enorme o que mais? olha isso aqui que coisa linda gente Rafa me indicou essa leitura aqui Prometeo edição definitiva volumes 1 e 2 em seguida vamos para Providence lacrado punk rock edição de luxo edição de luxo também lacrado temos esse aqui quad esqueci de falar gente Jesus aqui na capa Jesus edição de luxo temos aqui uma produção creio eu que seja independente também que eu não estou vendo o logo de editora gente que produção hein quad volumes 1 2 e 3 e tem esse esse extra aqui Svalbard os gatos estão se estapeando ali disputando uma barata enfim o que mais? que Deus te abandone que frase hein gente lacrado red cape volume 1 em seguida olha isso aqui gente red skin novinho em folha deixa eu puxar o restante do que tem ali temos aqui agora um pacotão da melhor HQ do mundo saga do 1 ao 5 maravilhosa em seguida sala imaculada não peraí esse aqui é desse aqui peraí pronto sala imaculada volumes 1 e 2 depois St. Alamo balas não sentem culpa uma ótima frase gostei bastante vamos lá as HQs são bem espaçosas aí na foto tem que deixar o espaço bem livre aqui temos aqui Sandman edição definitiva volumes 1 2 peraí 1, 3 e 4 cadê o 2 não tem o 2 estão avulsos as suas edições definitivas o volume 1 tá meio batido aqui pesadas Sandman Noite Sem Fim em seguida Sandman Teatro do Mistério Fúrias Sandman apresenta Fúrias em seguida Scooby Apocalypse volume 1 lacrado um pacote de Star Wars episódio 1, 2, 3 4, 5, 6 e 7 acertou em seguida temos aqui Tabloid o que mais? o que mais? The Feel and Cursed temos aqui 3 volumes The Feel The Feel and Cursed em seguida The Umbrella Academy Dallas um pacotão de A Poderosa Thor é A Thor A Poderosa Zona fechou aqui tá do 1 até o 14 em seguida temos Tokyo Ghost esse aqui tá em inglês esse aqui gente Tokyo Ghost volumes 1 e 2 o que mais? um pacotão bonito hein completinho pra vocês aí Transmetropolita do 1 ao 6 e o volume 1 tá lacrado novamente transmetropolita mas dessa vez o volume 2 avulso o que mais? Tug Stênio lacrado tem aqui umas Turma da Mônica Jovem geração 12 estão perdidos aqui tá do 1 ao 3 esse pacote em seguida uma noite em Lanford Lanford uma noite em Lanford acho que eu já vi isso aqui acho que eu já vi alguma resenha disso aqui vou dar uma lida depois The Umbrella Academy Switch do Apocalipse em seguida Unfollow volumes 1 e 2 V de Vingança Valerian completo com 3 volumes do 1 ao 3 lacrado em seguida Vampiro Americano gente do 1 ao 8 gente que peso que peso que peso que peso visão pouco pior que um homem em seguida Watchmen edição definitiva em seguida Whiteout Morte morte no gelo e ponto de fusão 1 e 2 Witches deixa eu pular pra cá pela editora Darkside em seguida shampoo do 1 ao 3 do 1 ao 3 peraí vento em seguida temos Y o último homem do 1 ao 4 nessa edição de luxo maravilhoso que mais que mais que peso pra encerrar o nosso unboxing de hoje gente tem um pacotão aqui de ZDM completinho com 7 volumes ok e esse foi mais um unboxing no QG Onigiri gente pesadíssimo hoje com esse monte de capa dura meu Deus do céu a minha instante não vai aguentar aproveitem aí os nossos precinhos pra ver toda a lista de produtos e seus respectivos preços é só clicar no link aqui na descrição mande também a sua missão com lista do que você procura e whatsapp pra capitãoneguiri arroba gmail.com nos vemos no próximo vídeo meus queridos câmbio e desligo